No ano de 2020, um youtuber da Argentina chamado Aluvium fez uma misteriosa descoberta. De acordo com seu relato, que foi postado no YouTube no dia 5 de outubro de 2022, ou seja, mais ou menos dois anos depois do ocorrido, ele estava caminhando pelo Parque Ecológico Municipal de La Plata, em Buenos Aires, quando acabou saindo um pouco do caminho principal e se deparando com uma parte mais isolada da floresta. Ao investigar o local, ele acabou encontrando essa estátua de uma santa com uma estranha fita vermelha saindo da terra, que inclusive, pelo estado, parecia ter sido mexida recentemente. Por curiosidade, ele começou a puxar aquela fita, mas sem sucesso, aparentemente tinha algo preso debaixo da terra. Até que na semana seguinte, ele decidiu voltar àquele local com uma pá pra ver o que diabos tinha lá dentro, até que ele se deparou com um baú feito de metal com essas fitas amarradas nele. Quando abriu esse baú, ele viu que tinham vários pedaços de isopor lá dentro, que cobriam uma sacola com uma estranha fita VHS lá dentro. Pois é. Ao voltar pra casa pra ver o que tinha naquela misteriosa fita, ele se deparou com a gravação de um suposto jogo do PlayStation 1 chamado Vale Verde. Pois é, você provavelmente nunca ouviu falar a respeito desse game até então. E eu confesso que eu também não. Isso porque esse game em questão se trata de uma mídia perdida, esquecida pelo tempo. Ou seja, ele tinha uma raridade nas mãos. O Aluvio informou que ele está trabalhando junto com um amigo para digitalizar o conteúdo dessa fita para que ele pudesse postar todo o conteúdo no YouTube, e assim foi feito, pelo menos com a primeira parte do game. E é exatamente isso que estamos prestes a ver aqui neste vídeo postado exclusivamente para vocês membros do canal. Inclusive, desde já, muito obrigado por ter se tornado um membro, e eu espero que você goste da nossa análise desse bizarro jogo aqui chamado Vale Verde. Muito que bem, galera. Já estou com o vídeo em questão aberto aqui para que a gente possa dar uma olhada e analisar ponto a ponto do que diabo se trata este game misterioso. E eu preciso reforçar para vocês que o Aluvio postou duas versões desse vídeo no canal dele. Uma sem nenhum tipo de edição e a outra com legendas em inglês, tá? Obviamente, eu estou vendo aqui a versão legendada em inglês, porque eu não sou a melhor pessoa quando se trata de traduzir espanhol. Então, eu me sinto mais familiarizado traduzindo as coisas do inglês, e talvez o espanhol possa meio que me auxiliar na tradução do que for necessário, tá? Então, vamos começar aqui. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Olha essa qualidade cagada de VHS, mano. Que saudade, velho. Nossa. Inclusive, isso aqui se trata da gravação de alguns filmes que a gente gravava na TV na época, e eu já cheguei a gravar jogos PS1, Tony Hawk 2, e fica nesse naipe aqui, tá ligado? Então, já... ok. Já está bem, bem interessante. Está aqui que está escrito aqui. Sujeito, país de origem Japão, status não lançado. 14 do 2 de 1997, processo de investigação, na supervisão de Robert Satter, Pablo L. Gutierrez, tá? Sumário de... enfim, report, né? O AI, a inteligência artificial, está funcionando de forma incorreta. Data está corrompida. Problemas com o hardware... Enfim, do produto, basicamente, né? Problemas com o hardware. Pronto, resumido bem aqui. Meu Deus. Onyxware. Tá, essa empresa... Provavelmente deve ter trabalhado, sei lá, no Bubsy 3D, umas paradas bem top, assim, de qualidade. Não, brincadeira. Não conheço essa empresa. Muito menos essa também, né? Parece ser aquelas empresas mais... Mais, digamos, locais de jogos, né? Tá, tem uma seleção de línguas. Ele escolheu a língua espanhol. Vale verde. Tá, ok. Nossa, que tela de título bonitinha, velho. Ok. Iniciando conexão. Não desplugue o TH Brain. Rencie ou desligue o console. TH Brain? O que é isso aqui, mano? O que é isso, velho? Tá, então aparentemente o bagulho está plugado. Ok. Caraca, o bagulho é um anime, velho. Que da hora! É o anime dos anos 90 que eu vou ver aqui? Muito bonitinho, velho. O que é isso? Tudo bem que é um, sei lá, um submarino sendo carregado por um balão, né? Mas, enfim. Será que esse TH Brain é algo relacionado à inteligência artificial do game? Peraí, tinha alguma coisa ali? Não, era só a janela do avião. Achei que tinha passado alguma coisa, mas acho que foi só o bug na tela. Ei, quem é você? Oi, moço, tudo bom? Eu nunca te vi por aqui antes. Tá, ok. Aqui, no caso, você vai. Teste 05. Ah, peraí, o que que ele falou ali? Utilize o teclado no The Agua Brain para escrever o seu nome. Ok. Utilize no The Agua Brain. The Agua Brain, então, é uma parada que ele está utilizando mesmo para jogar o game, né? Ok. Não é só um complemento que você joga lá e acabou. Você vai utilizar esse aparelho. Ah, então você é novo. Correto, tá. Parece ser um jogo de escolha, diálogo, né? E tudo mais. Não, o nome desse cara é Road, velho. Maluco todo cheirado de pó de giz, mano. Por esses olhinhos girando. Bem-vindo à Vale Verde. É sempre bom receber visitantes. Falando nisso, eu posso dar uma olhada nos seus papéis? Papéis? Sem papéis? Você tem sorte que você veio com um inspetor preparado. Tá. Eu vou te fazer um documento provisório, mas você precisa se registrar assim que chegarmos, tá? Esse efeito sonoro não é do... Eu conheço esse efeito sonoro aqui de transição de diálogo, peraí. Da onde que é esse efeito sonoro de transição de diálogo, cara? É de algum jogo. Esse... Esse clique aí que dá, tá ligado? Bom, me diga mais sobre você. Aí, dá de 10. Nossa, só? Ok, não quis falar sobre ele. Deixou por isso mesmo. Beleza, então. Tá bom. Ai, que menino bonito, velho. Nossa, mano. Isso realmente replica muito bem os gráficos de PS1, né, velho? Tá um absurdo isso aí. Oxi! Chegou um avião, velho. Chegou um gato do mal, pelo visto. É um gato do mal mesmo. E é, volta pra do Aventureira, meu filho. Que isso? É um kamikaze? Tá, ele tá indo pra uma ilha. Ele tá indo pra uma ilha pacífica. É, ele vai indo... Vai pra ilha do lindo Stitch, tá ligado? Vai pra Bahia, mano. Por sinal, qual é o seu destino? Onde você quer ir, né? Tá, tem alguns locais. Peraí, o que que era aquilo? Debug Shima? Debug Shima. Tá, Debug Shima. Ok. Deu um pequeno bug ali, aparentemente, né? Ou ele foi pra uma área somente acessada por desenvolvedores, né? Debug Mode, sei lá. Ok, o moleque chegou. Caramba, jogo bonito. Eu cheguei em Debug Shima. Eu devo autenticar os meus documentos. Tá. Vai lá autenticar. Vai no cartório, meu filho. Caraca, velho, calvo! Acorda! Hã? O que aconteceu? O nome dele é Road? Também é Road? Bem-vindo a Debug Shima. Eu posso ver os seus papéis? É o mesmo cara, velho? Road me deu isso aqui. Ok, você precisa levá-los para o Foxo, na prefeitura. Tem uma bela estadia. Ok. Parece uma espécie de, sei lá, Animal Crossing, se eu for comparar dessa forma. Uma espécie de Harvest Moon também, não sei. Tá me dando muito essa vibe, honestamente, tá ligado? Acho que Animal Crossing é uma comparação mais válida, assim, pro bagulho, né? Ó o prefeito, coisa bonita, velho. Tá meio cansado, né? Mas tá tudo bem. Uma noite de sono resolve, velho. Tá, tem as moedas ali em cima. Nossa, e essa vibe do jogo também tá me passando uma vibe do jogo dos anjinhos de PS1, tá ligado? Do jeito que ele tem que parar e mover pra andar. É um pouco os anjinhos, mano. Não sei, velho. Bem-vindo a Debug Shima. Meu nome é Foxo, nos seus serviços. Eu liderei a prefeitura da cidade por 20 longos anos. Eu posso te ajudar no quê? Nossa senhora, tá passando muito rápido, velho. Claramente é de alguém que já tá jogando esse jogo já faz um tempo, né? Bobson me pediu para mostrar essas paradas. Eu estava só dando uma volta. Eu volto já. É um jogo de escolhas isso aqui, né? Ele tá fazendo logo as primeiras escolhas. Ah, tudo em ordem. Essa credencial vai te ajudar com... Vai fazer você... Vai te ajudar enquanto meu assistente trabalha nos seus papéis, na sua papelada. Ah, que bonitinho, velho. Credencial é um RGzinho bolado. Por sinal... Você tá vendo essa parada no meu braço esquerdo? É o bracelete? Acho que é o bracelete que fala, né? Do leadership, dos líderes. Se você trabalhar duro o suficiente, você pode pegar um também. Tem um pra cada. Árvore de conhecimento. Mas nós discutiremos isso mais tarde. Peraí, como é que é? Você já pensou onde você vai ficar? Eu não pensei sobre isso. Aquele arbusto parece confortável. Vai lá no arbusto, confia. Você é lugar pra ficar? Ah, eu sei, me siga. Nossa, que cidade gostosa, né? Tipo, você chega sem documento, sem saber onde vai ficar, sem dinheiro. E os caras, não, vem cá, te faço um documento, fica aqui, não sei o que. O hotel de cinco estrelas aí tá safe, né? Enfim. Aliás, não parece muito de cinco estrelas não o lugar, mas enfim. Não é o lugar mais confortável, mas vai dar por gasto, né? O dono original saiu há muito tempo atrás e nunca mais voltou. Você pode modificar da forma que você quiser. Me siga, eu quero te introduzir para alguém. Te apresentar para alguém, né? Ok. Essa é Jansung, da Georgia. Aí! Meu Deus! Mano, olha a cara no ícone ali embaixo. Olha aquilo. Olha isso aqui. Olha essa merda! Jansung. Mano, que diabo é isso? Parece o Coringa, velho, do Hit Ledger, antes dele ser o Coringa, que é um concept art descartado dele, todo torto, mano. Bizarro, cara. Tá, essa é o Cazoeia do Japão. Meu Deus, tá? Mano, olha a cara desses malucos. Então, tipo assim, ele tá numa espécie de local que tá sendo apresentado para vários representantes de continências diferentes. Esse é o Oliver, daí ele lá... Ai! Tá, esse jogo já tá me dando um cagaço, já. O que que é isso? Esse é o Chloe, da França. Essa é a Chloe, no caso, né? Meu Cristo! Finalmente, esse é o Matias, da Argentina. É Mati... Cara, esse jogo tá muito bugado, velho. O personagem ficou travado. Ele parece que tá muito em choque. Eu não sei se vocês ouviram isso. Nossa, eu quase morri, cara. Mano, foi um caminhão. Tá tendo jogo hoje. Um caminhão buzinou ali embaixo. Na hora que eu pausei o vídeo, eu ouvi essa merda. Eu achei que o bagulho tava vivo já, por um momento. Cacê. Tá ouvindo? Essa bosta! Filha da mãe! Vamos continuar com o game. Vai, dane-se isso aqui. É isso aí. Vamos voltar para o centro, cara. Que jogo bizarro. E as casas parecem estar bem apodrecidas. Oh! Deixa eu ver o vídeo! Meu Deus! Vai ficar fazendo agora cosplay de buzina no vídeo. É... Queria aproveitar esse momento enquanto esse imbecil tá buzinando pra agradecer a vocês membros por estarem fazendo parte disso, tá? E não se esqueçam aí que agora o YouTube se tornou a minha única fonte de renda aqui. Então, muito obrigado pelo apoio. Espero que vocês estejam curtindo esses vídeos pra membros aí. E... Parou de buzinar? Obrigado. Para! Para! Tô no décimo... Nossa, velho. Tô lá em cima, no décimo escafundel dos andares lá. E o desgraçado buzina e ainda sai aqui. Tá. Aqui tá dando um bug, mas não parece ser nada demais. Esse é um monumento pra minha pessoa. Tá. Ouro... É... Ouro sólido. 99 karat. 99 quilates, acho que seria, né? The Smiley One me deu... O sorridente seria, né? Me deu autoridade nessa área. É minha. Me pertence. Lembre-se disso nas próximas eleições. Que isso, Bolsonaro? O que você tá fazendo aqui? Caraca, mano. Saiu da presidência do Brasil e foi direto pro game pra ser insuportável no jogo também. Parabéns, velho. Tem outra coisa que eu queria te dizer. Ih, lá vem. Se você tem uma inclinação, se você está inclinado para conhecimento ou robóticas... Debug Team é o lugar perfeito. Você pode... Você pode encontrar o Ito no museu. Alguns passos daqui. Ele sempre está procurando por novos assistentes para suas investigações. Uma brubuleta! Se ao invés disso você estiver mais na robótica, né? Você pode ver o Dr. Newton. Ó o Cortex, mano! Apesar de você ter uma dificuldade em achá-lo fora do seu laboratório subterrâneo. Tá, esse maluco parece meio Susan, hein? É... Eu falaria com o Isaac, o seu robô. Eu gostaria de falar com o Isaac. Mais uma coisa. É... Esse aqui tá na casa. É... Isso aqui é por parte da casa. Ah, me deu 100zinho! Lembre-se disso nas próximas eleições. Eita! Tá tentando comprar os eleitores! Caraca! Até ficou vermelho o diálogo. Feliz estadia. Tenho uma boa estadia. Pode ter certeza que eu não terei, velho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Nossa, eu tomei um sustinho aqui, velho. Ele correu nas costas do maluco. E roubou o dinheiro. Agora realmente eu tô vendo que é um representante da cidade. Um prefeito do presidente. Tá, peraí. O que apareceu ali? O que foi isso aqui que piscou aqui, mano? Peraí, até mutei o bagulho. Não, nada. Foi só um bug mesmo. Anomalia TX16. Nível de espontaneidade... Oito horas e um minuto. A data... 97. 1997. Um monte de bolinho! Que delícia! Então essas anomalias são... Quem tá bebendo o bagulho, velho? Tá, esse aí é o mapinha da cidade, aparentemente, né? Tá. Ah, ele tá fora da cidade. Ele tá num caminho bizarro aí. Quem tá mijando? Só atravessou a floresta. Só vou embora. Ok, beleza. Eu não faria isso se eu fosse você, mano. E essa tranquilidade, serenidade, assim, silêncio, tá me deixando bem desconfortável. Levando em consideração o jogo que a gente tá vendo aqui, né? Mas tudo bem. Terra das sobremesas, velho. Cara, tem alguém se deliciando com comida muito boa, velho. Dentro do game. Deixou vazar o áudio, velho. Que isso? Que isso? Que merda é essa? Que bosta é essa? Que merda é essa? Mano, que desconforto, velho. Que desconforto. Vai embora. Nem olha pra trás. É melhor nem olhar, velho. Ih, ficou um milionário. Que isso? Que esquadro, irmão? Parece um esquadro que você vê, sei lá, mano, no seu pior pesadelo. Olha isso aqui. Olha essa merda aqui. Pelo menos tem dinheiro, né? Parece que ele tá na caverna das maravilhas do Aladdin, filho. Tá, ele não consegue passar dessa montanha de dinheiro. Ah! Você recebeu uma pilha de moedas. Oxe. Ah! Vai de moalque, filho? O que é isso? Não, não olha. Não olha. Tá. Deixa aqui observar ou dropar. Ah, ele consegue reposicionar. Filho, você tem dinheiro. Guarda no seu bolso, no seu boné, em qualquer lugar que você pode, velho. Tá, isso aí é um quadro famoso, né? É a escultura também do cara pelado. Davi? Esqueci o nome dele. Eu não me formei muito bem em arte, não, gente. Não me fala que isso é o que eu tô pensando, né? Só de ouvir o bebê eu já sou seco com essa merda. Isso é um útero, né? Isso é um útero. Alguém tá macetando esse útero, velho. Qual é? Qual é? Eu não quis dizer isso, não. Desculpa, desculpa. É por causa das batidas. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Eu não quis dizer isso. Ih, tá sangrando. Que diabo é isso, velho? Estourou a bolsa. Não olha pra cima. Não olha pra cima, moço. Não olha. Não olha. SANTO CRISTO! Que que é isso? Que merda de jogo é esse? Ai, que nojo. Agora chegou na minha área. Era tecnológica, velho. É a tecnológica... O que você pensa? O que você faria enquanto eu trabalhasse? Vai procurar por outro crane? Por outro... Outro crane? Se você dorme demais... Não entendi muito bem essa frase, mas eu não sei se é a letra... Parte da letra da música, ou sei lá. Parece uma música de 1910, cara. A economia de hoje está no chão. O que que é isso? O que que tá acontecendo? É uma crítica social, isso aí? Tá, isso facilmente tá sendo um dos jogos mais confortáveis que eu já tô vendo. Esse bebê tá no pique-esconde. Oxe. Tá sendo falado... Tá sendo falado algumas coisas que eu não tô conseguindo entender. Ih, brilhou! Ele brilha! Ele vira o Super Sonic. Pegou as esmeraldas. Mano, esse bicho gigante, velho. Eu não passaria embaixo nem a pau. Nem a pau que eu passaria. Nem a pau, velho. Ele deveria fazer o seu trabalho. E... Para impressar ele... Se esse olho olhar pra cá... Ah, tá piscando essa merda. Vai olhar pra gente. Vai muito olhar pra gente. Agora eu me tornei a morte e destruir o doido de mundos. Essa frase é uma frase famosa, dita por alguém. Eu não sei quem disse, mas eu sei que alguém disse. Essa frase é até referenciada no God of War 2 ou no God of War 1, se eu não me engano. Num easter egg lá que aparece nas estrelas. O que é isso? É invertida, rio, zone e atum. Mano, o jogo está sendo corrompido aos poucos. Ih, chegou no céu. Morreu e foi pro céu, velho. Essa foi a ida ao céu mais tranquila que eu já vi na minha vida. Parabéns. Passa pelos portões aí e torce pra você não ser taxado, velho. Jesus tá poucas hoje, hein, filho? Cuidado. Isso realmente é uma igreja. Certo? Ai! Meu Deus. Anomalia, paciente 2, não conseguiu se mover. Que? Tá, ele voltou pro centro da cidade. Olha, você é o novo garoto. Teste 5, né? O que é um novo cliente? Tereza é o nome da véia. Novo na cidade, seu tolo. Bem-vindo, garoto. Jacinta. Jacinta. Espera um momento, Rosa. Nós já entregamos o pacote do Bobson. Eu totalmente me esqueci. Teste 5, você estaria interessado em fazer essa entrega por 10 moedas? Opa, com certeza, gata. Com certeza. Eu adoraria. Talvez depois. Não se atrase. Vai ficar frio. Então é comida. Eu virei o iFood 2 agora. Ajude. Ajuda aqui. Tá, o Matias é o guri que apareceu lá correndo em direção à gente. E agora ele tá pedindo ajuda. E tem o pôster do prefeito lá. Oi, Matias. Você está com os agentes? Você pode me ouvir? Onde está Chloe? O que está acontecendo? Você pode me ver? Você pode ver a barra? Sim. Eu não posso me mover. Então é o moleque preso dentro do game, cara. O espírito do moleque preso no jogo mesmo. Você vê mais alguém? Sim, não posso me mover, tá? Você sabe onde os outros estão? Ele não consegue falar. O que aconteceu? Eu quero falar com a minha mãe. Eu quero falar com o senhor Kunimoshi. Kunimoshi é o que foi acreditado, né? Se eu não me engano, no começo. Ele não está mais conosco. Nossa. Eu não quero jogar mais, por favor. Me tire daqui. Tá, então esse moço morreu. Tá. Anomalia. Aparição aleatória da data. Agora ele voltou para a igreja. Tá, bizarro. Isso foi quando? Dia 17 do 2. Ok. 17 do 2. Tá, ele está na igreja. Eu não entraria numa igreja nem após. Moça amável, descanse. Me ensine como rezar. Deus era um garotinho. Me diga o que dizer. Parece um poema. Você levantou as versos? Gentilmente no seu caminho. Não entendi. Você tentou dizer para ele histórias do mundo? E, oh, ele. Criou? Você acha que ele importa se eu lhe digo coisas? Tá, esse aí parece ser... Será que é esse senhor aí que não está mais entre eles? Só as pequenas coisas que acontecem? Não sei, não sei. E os anjos de anjos fazem brinquedos? Ele está falando sobre asas de anjos e... Enfim, está fazendo um... Está fazendo uma pregação, velho. O sentinello deveria reagir a isso aí. Seria interessante. Crentes passando vergonha. Aí é crentes passando pesadelos. Moça amável, descansa. Me ensine como rezar. Deus era só um garotinho e você conhece o caminho. Calvaço! Nossa, vocês viram calvaço, mano. Bom demais. Calma, ó. Para problemas de calvície. Aqui, ó. Está até acabando aqui, ó. Manual. Estou fazendo tratamento. Está dando bom, velho. Confia. É uma manual que resolve. Eu não deveria ter te ensinado... Não deveria ter te ensinado o meu relógio do ceg... O quê? Não deveria... Eu não entendi. Ele está falando do relógio dele? Agora o tempo voa. Acho que ele está fazendo um trocadalho, né? Parabéns, moço. Pietro. Ih! Só voltou! Objeto gera sozinho e muda. Mais uma anomalia, tá? Que anomalia é essa, filho? Ai! Assustou. Cacete. Tem H-Brain. Tá. Câmera aérea. Isso é uma espécie de game shark. Action replay. Sei lá, tá ligado? Ele está conseguindo modificar todo o game, mano. É o debug mode mesmo. Tá. Ele ativou uma câmera... Que isso? Ficou de quatro! Ah, ele gostou que a estátua ficou de quatro, mano. Ó! Gadão, mano. Vira um touro. Tá. Você pode voar também? Que legal. Ah, é. Você vai entregar o bagulho, né? Vai lá de avião entregar. Confia. É... Tá. Mais uma anomalia. Isso aqui foi no dia 19. Mais um objeto se gerou. 7h46 da manhã. Meu Deus. Vai dormir, filho. Vai dormir. Seu horário pra mim é noite ainda. Não deixe cair no oceano. Boa sorte. Ah, o Cato eu achei que era inimigo, filho. Não é? Ele tá ajudando nós. Ó, gameplay de avião, velho. Avião games, mano. Vamos lá. Será que você tem que soltar os bagulhos? Tá. Você tem que soltar as... Mano! Como que você... Ah, se no Brasil funcionasse assim ia ser tão engraçado. Você tá de boa do nada. Puf! Cai uma televisão de 50 polegadas na sua cabeça, assim. Da hora demais, velho. Massa. Ó, essas mecânicas são avançadas pra um game, velho. Que isso? Que isso? Faz espontâneo. Eita, porra. Eita, que... O que será que vai rolar lá? Vai rolar coisa errada? Vai rolar coisa errada? Vai rolar coisa errada? Eu não iria lá se eu fosse você não, guri. O que é isso? É álgebra, azoniato 2? Tem umas réguas, uns bagulhos de álgebra, sei lá. Eu fui pra Grécia Antiga, velho. Vai baixar o espírito do Kratos nesse moleque e ele vai sair matando todo mundo. Vai vendo. Seria um final bom, confesso. Seria um final bacana. Que susto, velho. O gato acordou aqui. Tá, eu vi uma anomalia... Eu vi uma anomalia saindo fora ali. O que era aquilo? Nossa, que merda era aquela, velho. Parecia um ovo com umas patas de gato. Ih, olha lá. Eu não ficaria fazendo isso se eu fosse você não. Você vai se deparar com algo que você não quer. Tá, esse aí é os bichos que parecem os bichos da estátua, não é? O que é isso? É lobo? E você vai entrar no meio, porque você é um moleque imbecil. É isso mesmo? Não é cara desses desgraçados, mano? Eu não iria nem a pau, velho. Eu desligava essa VHS aí. Essa VHS é fogo. Tá. Ai, caceta! E carguei um pouquinho nas calças, mas passo bem. Tá tudo bem. Eu não esperava por isso não, mano. Eu esperava tudo menos isso. Vamos lá. Tem uns avisos falando pra ligar o console em 22 de março de 97. Leia a parada completa. Você está com fome? Olhe pra sua esquerda. Ih! Ixi! Você pode ver? Você necessita de humano. Satisfaça o seu apetite. Peraí, ele falou isso mesmo? Você precisa de humano? Ah, suas necessidades são humanas. Tá, tá ok. Satisfaça o seu apetite, tá. Isso aí aparentemente é umas frutinhas. Ah, umas frutinhas. Boa. Bolada, cara. Tem banana, tem morango, tem ameixa, tem ovo, rosa. Tem tudo de esquisito. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Peraí, o que aconteceu? Ele comeu... Ele comeu a fruta proibida. Esse jogo tem uns temas religiosos bem interessantes, né? Vamos ver aqui, ó. O que você fez? Olha pra você. Você se arruinou. Olha o que você fez, seu imbecil. Porque você está aí. Pegue quantas frutas você conseguir. O acusador é o nome disso aí. Rápido, o tempo está acabando. Você sabe que vai morrer, né? Porque você... Se você está bem à beira do pescoço, por que você continua descendo? Você tem algo além da consolação nessa terra? Pegue o que puder. O que você está fazendo aqui, perdendo tempo. Você já está podre, não está? Vai lá, que diferença faz? Seu destino está selado. Ixi, Maria. E piscou um... O que é isso aqui? Meu cacete de asa, velho. Parece o slot dos goonies, mano. Deixa o feio das graças. O que é isso, mano? Ah, ele voltou para aqueles corredores lá. Que merda é essa? Agora virou uma plataforma dos Illuminati com uma Zaza, mano. Caraca, é o olho do Yu-Gi-Oh! Agora que eu reparei. É o olho do Yu-Gi-Oh! Lá. Do jogo 4BD Memories. Igualzinho, mano. Até o... Ih, o moleque chorou. Chorastes? Esse moleque quando está com fome não é muito legal, não, hein? Oi. Sai de perto de mim. 99844. Por que esse número especificamente? Ele perdeu algumas moedas. Gente, assim, eu vou... Eu vou pausar aqui para... Para falar uma parada. Queima VHS no fogo com marshmallow. Vai ficar bom demais. Confia, velho. Joga fora essa mer... Oi. Olá. Tudo bom? Tudo bom, moço? Tudo bom? Tu é muito careca, hein? Feio demais. Feio que dói. Tá, o nome dele é Ito. Esse velho museu foi usado para... A maior atração da ilha. Às vezes eu tenho vontade de voltar. Tá, aqui não tem legenda. O sorridente me pediu para coletar 10 caras para esse carna... Carnaval. Para essa festa. Você pode me ajudar? Aviso. As tasks autogeradas podem apresentar problemas de estabilizar o sistema. Se você tiver problemas completando uma task... Reinicie o sistema e desabilite através do menu da TH Brain. Siga o manual de instruções. Claro, talvez outra hora. Tá aceito então, né? Dane-se. Olha essa porcaria toda queimada, velho. Que diabo é isso? Eu estou numa caverna do Pokémon.exe, não sabia? Isso era para ser um museu? Esse museu eu iria. Fácil. Tem uma casa aí. É a casa do moço ali, não é? Ah, o robô. O que ele está fazendo? Ele está mijando na árvore? Está vomitando depois da ressaca? Abrir. Tá, mais uma música tocando. Hoje o livro da minha vida está acabando com papéis. Está acabando os papéis. E sem arrependimento... Eu sei que eu morreria em breve. Tem algo que me diz que a hora está próxima. E francamente eu quero confessar os meus sentimentos. O que é isso? Cabeça de bar. Mano, tem uns desenhos feitos aqui. Eu não ligo se o que eles falam já está no passado. Porque eu sei que a minha consciência não pode me reaproximar. Nossa, que bizarro, mano. Essa música me dá um desconforto, não sei porquê. Para os meus amigos, eu era um amigo e para muitos um irmão. No jogo de cartas da vida, eu arrisquei sem hesitar. Nossa, tem um... Mano, tem muita coisa para analisar nisso aqui, galera. Tem muita coisa para analisar, velho. Cristo? Estou muito perdido. Mas assim, dá para ver que esse jogo tem muitos temas religiosos. Assim, com essa inteligência artificial que está se manifestando dentro do game, né? Eu respeitei, fui respeitado, eu fui certo. Nos tempos ruins e nos tempos bons. Desliga essa merda. Eu nunca traí, eu fui... Eu era leal. Está chegando num quarto cheio de quadro religioso também. Faz sentido por que o VHS foi encontrado lá da estátua lá. Agora faz sentido pra cacete, mano. Murilo San João Batista. Está um moleque com ovelha. Depois de montar nela, que nem Crash Bandicoot 1. E sair pela floresta andando. Está a Santa Clemência. Só que ela está com os olhos sangrando. Está meio para um TX isso aí, né? Que isso? Olha lá. Olhos sangrando, fio. Tampando a terra com papel. Nossa, mano. Não olha pra mim não, por favor, moço. Tá, tem mais quadro, né? Que isso, mano. Esse Jesus, ele está meio sus, né? Esse Jesus, ele não está muito feliz... Ele não está muito feliz não, velho. De fato. Para, para de ficar colocando na cara dele, pelo amor de Deus. Mano, eu sabia que essa merda ia criar a vida. Eu sabia, eu achei que ele ia estar olhando pra mim, velho. Quando ele subir de novo. Amém. Você está segurando uma grande carga nos seus ombros. Você recebeu a misericórdia divina. Me visite aonde está o meu corpo. Aqui. Me visite aonde está o meu corpo. Será que era por isso que a fita estava enterrada no baú? Debaixo da terra? Com aquela estátua? Será que o corpo está lá? Eu me arrisco a dizer que essa foi uma das paradas mais desconfortáveis que eu já vi no jogo. Ok, galera. Lembrete pro resto da vida, tá bom? Não saiam por aí procurando coisas no meio do mato. Cavando buracos pra achar as bizarras. Porque, definitivamente, você vai se arrepender muito por isso, tá bom? Galera, esse foi Vale Verde, tá bom? Claramente, aí, esse vídeo é exclusivamente pros membros. São as minhas primeiras impressões, minhas primeiras análisas que é a respeito desse jogo. Mas, eu vou trazer um vídeo no canal falando mais a respeito deste game aqui. Mais detalhes, trazendo algumas teorias que eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma reanalisada também nos vídeos. Mas, cara, muito interessante. Uma das coisas mais perturbadoras e bizarras que eu já vi se tratando de um suposto jogo perdido do Playstation 1. Extremamente bem feito também, cara. Tá de parabéns, velho. Esse bagulho tá surreal de desconfortável. Parabéns mesmo. Mas, enfim, galera. Fiquem no aguardo aí do vídeo do Vale Verde. Eu não sei quando ele será lançado, até porque só foi lançado um vídeo a respeito deste game. E, com certeza, mais vídeos serão lançados aí nos próximos dias. Vamos ficar na guarda aí do nosso querido Aluvium lançar esses próximos vídeos para que a gente possa analisar e também fazer um vídeo mais completo a respeito dessa história bizarra. Dito isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá bom? E, novamente, muito obrigado de coração para todos os membros deste canal que estão passando na tela neste exato momento aqui. Novamente, eu estou fazendo esse conteúdo exclusivo pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando bastante. Me recomendem mais tipos de conteúdo desse tipo aqui também, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo analisando jogos perdidos, RGs e tudo mais. Vocês sabem disso? Então, desde já, muito obrigado pra cada um de vocês por estarem apoiando esse meu trabalho, tá bom? Com isso, eu me despeço por aqui, galera. Fiquem no aguardo do vídeo completo aí, logo, menos que vai sair para o público todo. E, com isso, eu me despeço. Eu vou queimar isso aqui na fogueira, como eu falei pra vocês que deveria ser feito, tá bom? Falou, galera. Um beijo. Até mais. A nóis e... Tchau.